Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a terceira edição de hoje. E nesse vídeo a gente vai falar mais uma vez sobre Maracanã. Temos mais uma reviravolta nesse caso do Maracanã. Neste momento, pelo menos neste momento que estou gravando esse vídeo, o Vasco conseguiu reverter e pode mandar a partida contra o Atlético Mineiro no domingo, no estádio do Maracanã. Você vai conferir nesse vídeo aqui alguns detalhes dessa nova decisão judicial. Também vamos falar aqui sobre a interdição de São Januário, que é um absurdo. Mesmo o Vasco conseguindo o direito de jogar no Maracanã, o que está acontecendo com o São Januário é um verdadeiro absurdo, que tem que causar revolta sim, e não só nos vascaínos, mas em todo mundo que gosta de futebol, que tem o mínimo de senso crítico. Isso foi pauta hoje na grande imprensa. Inclusive, o André Rizek se posicionou sobre o que está acontecendo em São Januário, que você vai ver aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link. E lá você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1. Isso mesmo, R$1 apenas, você já pode começar a palpitar. Você tem saque e depósito rápido via Pix, chat humanizado 24 horas por dia e mais informações aqui no comentário fixado. Acertou? Tá pago. Bom, meus queridos, o dia hoje foi bastante movimentado em relação à situação do Maracanã, né? Desde ontem à noite tá esse embrólio, que é muito chato. Já disse aqui várias vezes que é um assunto que me incomoda, é um assunto que, cara, é chato de falar. Toda vez é esse mesmo lenga-lenga, é desgastante pra todo mundo. Enfim, é uma coisa que realmente é até difícil da gente compreender. Mas ontem à noite tivemos a decisão de um desembargador que era sócio do Fluminense, né? Sócio torcedor do Fluminense, que vetou a liminar do Vasco, proibindo ali o Vasco de jogar a partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E agora há pouco tivemos uma nova decisão. O relator Najib Filho concedeu ao Vasco o direito, né? De mandar a partida no Maracanã, derrubando a decisão anterior. Então, neste momento, o Vasco pode jogar contra o Atlético Mineiro no domingo no Maracanã. Então, resumindo aqui, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou, nessa quinta-feira, o recurso do Vasco da Gama e o jogo contra o Atlético Mineiro será realizado no Maracanã, domingo, 11 horas da manhã. O horário foi mantido. O Vasco tinha sugerido, né, do jogo acontecer 6h30 da tarde pra dar mais espaço entre o jogo do Fluminense e o jogo do Vasco por conta exatamente do gramado, mas a partida está mantida por horário original, 11 horas da manhã. Domingo, 11 horas da manhã. Na manhã dessa quinta-feira, o departamento jurídico do Vasco apresentou um recurso na tentativa de reformar a decisão que impediu a realização da partida no estádio. Na decisão a favor do Vasco, né, liberando o Maracanã pro Vasco jogar, o relator Najib Filho citou que o Maracanã é um bem público de todos. Abre aspas aqui para o relator. O Maracanã é muito mais que propriedade pública, no caso cedida temporariamente a dois grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como o Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem o simples aspecto futebolístico. Fecha aspas. Então, o relator derrubou a liminar de ontem, né, a decisão de ontem do desembargador e nesse momento o Vasco pode jogar no Maracanã. É uma confusão danada na justiça, né. O Vasco, inclusive, publicou no Twitter confirmando que a partida contra o Atlético Mineiro será no Maracanã e que em breve vai trazer informações de ingressos. O Vasco deve começar a vender ingressos ainda nessa noite, né, porque o Vasco tem que começar a vender 48 horas antes do início da partida. É uma determinação da CBF. Como a partida vai acontecer no domingo 11 da manhã, o Vasco tem que começar a vender esses ingressos no máximo até amanhã, 10h59 da manhã, né. Mas essa venda deve começar ainda hoje, bem provavelmente. Essa foi a terceira vez que o Vasco precisou acionar a justiça para jogar no estádio do Maracanã. Em todas as vezes o Vasco obteve sucesso. O Vasco já tinha feito isso para jogar contra o Sport no ano passado e também no Brasileirão desse ano para jogar contra o Palmeiras. Então tá aí, né, decisão da justiça. O Vasco pode jogar no Maracanã e a partida está confirmada para o domingo 11 horas da manhã. Esse assunto é muito chato, né, muito chato. Enfim, primeiro problema, a gente pode dizer que está resolvido, entre aspas. Agora, a gente vai falar do segundo problema que pra mim é muito mais absurdo do que essa situação do Maracanã, que é a interdição de São Januário. O Vasco já cumpriu a sua pena desportiva, né, o Vasco foi punido por quatro jogos, cumpriu essa pena, mas o Vasco ainda está proibido de receber a sua torcida em São Januário por conta de uma determinação do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, né, da Justiça aqui do Rio de Janeiro, numa situação que chega a ser constrangedora. Hoje o vice-presidente-geral do Vasco da Gama, o Carlos Osório, esteve no redação do Sport TV e explicou essa situação ao André Rizek. Confira só. O público estadual entendeu por bem ingressar com uma ação no Poder Judiciário do Estado e conseguiu uma decisão em primeira distância, interditando São Januário por completo. Vasco não pôde, não podia, olha o absurdo, Izequio, Vasco na primeira decisão não podia jogar em São Januário, nem de portão fechado. Você vai se lembrar que o nosso primeiro jogo de mão de campo depois desse incidente foi Vasco da Gama e Cuiabá e nós tivemos que mandar esse jogo no estádio da Ilha do Governador. Pois muito bem, revertemos, pudemos jogar de portões fechados em São Januário e a punição acabou. O que acontece hoje, Rizek, é que o Vasco da Gama está sofrendo um prejuízo desportivo incalculável. Nós somos o único clube do futebol brasileiro na Série A com estádio interditado e impedido de ter a nossa torcida do nosso lado. O técnico Ramon Dias, que dirigiu o Vasco da Gama por quatro oportunidades e nenhuma oportunidade teve a torcida do Vasco ao seu lado. Ele fala para a gente que o seu principal reforço ainda não estreou, que é o torcedor do Vasco da Gama. Num momento que o Vasco precisa desesperadamente do apoio do seu público. Nós sabemos da força da torcida do Vasco e nesse momento de recuperação da tabela do Campeonato Brasileiro, não ter o torcedor do Vasco na nossa casa é um prejuízo desportivo incalculável. Eu diria que o Campeonato Brasileiro de Futebol está nesse momento em desigualdade de condições oferecidas aos seus contendores com o prejudicado Clube de Regato Vasco da Gama. Além disso, nós temos um prejuízo econômico, pois não temos a receita de bilheteria e temos os custos de organizar o jogo com portões fechados e o mais grave que afeta muito a nós vascaínos. Toda a economia do entorno de São Januário sendo prejudicada. E, Zé, que você sabe, o Vasco da Gama está acelerado em uma área popular da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com orgulho dentro da barreira do Vasco, ao lado do Morro do Tuiuti e muito próximo da comunidade do Arará. Todas essas áreas vivem da economia dos jogos do Vasco. Quando o Vasco para de jogar, há um impacto direto. E o pior disso, que na própria, na próprio transcurso da ação judicial, foram utilizados por, responsáveis por esse processo, palavras depreciativas, elitistas e persecutórias, preconceituosas contra o Vasco da Gama e o seu entorno. E nós não aceitamos isso. E colocaram como um dos motivos de São Januário não ter segurança é o fato que ele está localizado perto de uma comunidade onde existem pessoas armadas, onde se houve em tiros e acredite se quiser, onde pessoas bebem no entorno do estado de São Januário. Isso nós não podemos aceitar. O Vasco está trabalhando fortemente contra isso e tem absoluta certeza e confiança no judiciário e no bom senso do Ministério Público para encontrarmos uma solução definitiva para esse problema de São Januário. Rizek. E depois, o André Rizek deu a sua opinião sobre esse assunto dizendo que realmente é um absurdo o que está acontecendo com o São Januário. Confira. Então não cabe mais a mim defender punição esportiva porque ela já acabou para o Vasco. E aí, fim dada a punição esportiva, a gente está diante do Ministério Público solicitando a interdição do estádio no pedido que foi aceito pelo TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A promotoria nesse pedido incluía um trecho citado pelo Osório de um ofício do plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos com esse argumento de que a proximidade do estádio com a favela Barreira do Vasco permite que se ouçam tiros provocados pelo tráfico de drogas, o que gera um clima de insegurança. Gente! Então, assim, o que eu posso concluir? Se você vai interditar São Januário por isso, acho essa uma medida elitista, preconceituosa, você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. E só se descobriu agora, né? Você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Tem que interditar o CT do Fluminense, o CT do Flamengo, o estádio Newton Santos também está numa zona onde há conflitos, porque essa é a realidade da cidade. Geograficamente falando, né? Inclusive. Sim, o próprio Maracanã com o Morro da Mangueira. Então, assim, não dá para aceitar esse argumento. Assim, é um argumento inócuo. E eu pergunto, e pior, nesse ofício, se quer estar ali escrito o que o Vasco precisa fazer para voltar a jogar no seu estádio. Então, assim, fechou e não tem solução, São Januário, se a situação se mantiver desse jeito. mandando um salve a todos os moradores de comunidades, a essa gente valorosa, trabalhadora, e que, por falta de condição, de opção, de poder viver num lugar melhor, mora numa favela onde, disparada, a maioria das pessoas é trabalhadora, gente decente, esforçada, mandando um salve a toda essa gente da favela em todo o Brasil e que não merece ser estigmatizada da forma como foram os moradores das comunidades que moram perto do São Januário, a seleção vai para o intervalo e volta já. Então, está aí, né? Acho que a colocação do André Rizek foi perfeita e é muito importante que finalmente a grande mídia começou a dar voz, começou a perceber o absurdo que está acontecendo com o São Januário, porque antes era só a gente aqui, só os canais que falam de Vasco, a galera que está nas redes sociais que ficava reclamando, mas não saia da nossa bolha, né? Finalmente esse absurdo saiu da nossa bolha. Agora o Brasil inteiro está sabendo, torcedoras de outros clubes, o absurdo que estão fazendo com o São Januário aqui no Rio de Janeiro. Espero que em breve o Vasco consiga reverter essa situação. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.